Olá, galera! Eu sou a Sandra Espinosa e sou professora de inglês há mais de 30 anos. Vamos pular essa parte, né? Bom, seguinte, estou aqui para apresentar para vocês o meu canal no YouTube. O que a gente vai fazer nesse canal? São três frasezinhas, dois minutinhos por dia, para você memorizar frases. Essas frases você vai ter que repetir 30 vezes cada uma. Então, no final do ano, se você fizer todos os dias dois minutinhos só desse inglês maravilhoso, lindo, você vai conseguir falar muitas frases, vai conseguir reconhecer muitas frases em vídeos, em seriados, em, sabe, som, música, tudo isso. E muito mais, porque você vai conseguir detectar erros de pronúncia que você tinha antigamente. Por exemplo, o goodnight, você já vai saber que é um horror falar goodnight, você vai falar goodnight. Então, exemplos assim. Então, você vai ver que você tem que aprender rápido. São palavras, são frases, eu costumo dizer que são frases forno. Elas já vêm prontinhas, está você encaixando. Então, você vai memorizando. E não só memorizando, porque eu não gosto muito dessa questão de tradução. Eu acho assim, a gente pode aprender pela visão de mundo, como uma criança. A criança, ela visualiza o mundo e ela vai conseguindo, por repetição e por associação, aprender o idioma. Em dois anos, uma criancinha de dois anos e meio, três anos, você está falando. Ela se comunica. E é isso que eu preciso de você. Que você aprenda essas frases por dia e você começa a usar essas frases no seu dia a dia. Sabe? Pode pôr post-it. Não tem problema aqueles posts no seu quarto ou em cima de algum lugar. Vai acender a luz? Como que fala acender a luz em inglês? Como que fala apagar a luz? Você não precisa do português para aprender em inglês. Você só precisa da situação e identificar essa situação dentro dessa frase. Ou identificar essa frase dentro da situação. É isso que eu quero de você. E esse é o intuito desse canal. Vai ser muito legal para você. Faz um teste, depois você me conta. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Me seguir nas redes sociais. Todo o conteúdo vai estar lá para você. Assista quantas vezes você quiser. Mas assim, pega firme. Porque dois minutinhos por dia vão fazer toda a diferença na sua vida. Super beijo para você.